Bom, e agora? E agora é o quê? É a parte em que vos damos as notícias. Para estarem todos muito informados sobre aquilo que se passa. Queres fazer um jingle para as notícias? Bora, fazer um jingle para as notícias. Então vá, tu gostas de jingles? Gosto. Oh, meu Deus, oh meu Deus, o que é que estás descobrindo? Então vá, até porque, para quem não sabe, nós, ela, ok, já partilhámos uma cama, mas em momentos diferentes. É verdade, é assim, isto é a linha do espaço. Eu dormi, estou a dormir na cama onde a Rita dormiu agora e a Rita já dormiu na cama onde eu estou a dormir no passado. Exatamente. Perceberam? E é aí que nos juntamos e não só. Bom, vamos às notícias, vamos fazer um jingle. E agora são... Notícias, 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 what, what, o que é que se passa aí? Pronto, passa-se muita coisa. Vamos começar por dar novidades para os festivais de verão de 2017. Verdade, Irina? É verdade, há uma nova confirmação para o Noz Alive no próximo ano. A Joar Paint, as miúdas, juntam-se aos Foo Fighters, The Pesh Mode e The Kills no cartaz do Portugal da Águia... Da Águia... Da Águia... Que em 2017 decorre entre 6 e 8 de julho. Os bilhetes já estão à venda nos sítios habituais, como dizem sempre. Exatamente, devem ser nos sítios habituais. Diz-te tanto de sítios habituais que eu acho que as pessoas já não sabem onde é que é. Que ninguém sabe onde é que é o sítio habitual. Sim, onde é que é o sítio habitual? Deve ser a pergunta mais normal no Google. Where the hell? Onde são os... Entretanto, em Espanha, o novo governo parece que não gosta que as pessoas gozem com eles na internet e avançou com uma proposta de lei que pretende banir os memes. Como assim? Como assim? Verdade. Acham que conseguem adivinhar o resultado que isso deu? Se adivinharam que os espanhóis fizeram e estão a fazer milhares de memes a gozar com a situação, estão absolutamente corretos. Damn right. Quero aproveitar a oportunidade para passar aos nossos colegas da Península que, caso a lei avance, estão à vontade para fazer o outsourcing dos memes por cá. Por favor, façam isso, nós queremos. Entretanto, e finalmente... Tem que haver alguns, este é um vídeo. Ah, que fixe. Sim, é o Rajoy, que está a fazer um manguito para toda a agenda. Este é muito bom, adoro este. Acho que foi isto que ele não gostou. Por favor, traga mais para Portugal. O Rajoy não está a curtir, não está a curtir esta cena. Nós queremos mais memes. Eu acho que se fosse com o Marcelo, ele até curtia, por exemplo. O Marcelo tem tantos memes e ele adora. Ele tem uma página no Facebook dedicada a coisas que o Marcelo faz, sabes? Sim, sim, sim. Pai, ele ia adorar ter uma página de memes. Finalmente, Rob Kardashian e Black Chyna foram pais esta semana. Parabéns pela bebé e, claro, aproveitaram o parto para fazer o Mannequin Challenge. Obviamente, o que é um comportamento que toda a gente faz quando está prestes a ter uma criança. Não é apropriante. Vejam lá o vídeo, sério. Curto bem a música. Sabem, esta é a parte mais engraçada. Quer dizer, mais engraçada. Isto também é engraçado. Mas o nosso Guilherme também continua a tentar fazer este desafio. Ele também fez um vídeo. Vamos ver. Vamos ver. E o quê? Estão a brincar? O Mannequin Challenge. Eu acho que devia haver uma Summit para os Mannequin Challenge. Sim, por acaso. Todas as escenas. Mas olha que a ideia que ele teve é muito boa. É literalmente o Mannequin Challenge. É literalmente, isto sim. Ganhou. 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 Já ganhou.